Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou mostrar para você uma solução aqui para resolver um erro no Free Fire de conexão de rede ou a mensagem de que a conexão falhou, simplesmente o jogo não entra, não loga e você não consegue jogar mesmo estando conectado aí no Wi-Fi. No meu caso eu não estou com esse erro no momento pessoal, mas eu vou mostrar para vocês a solução para o problema e você coloca em prática e se resolver volta aqui no vídeo e deixa o seu comentário aí falando o resultado, se realmente deu certo para você. Deixe o like no vídeo, se inscreva e ative as notificações. Então vamos lá pessoal, isso aí basicamente é um erro no servidor aqui no Brasil e se você utilizar uma VPN você vai conseguir conectar normalmente. Lembrando que esse erro pode acontecer uma vez ou outra, não é sempre que acontece, se estiver acontecendo agora pode ser que amanhã resolva, então não é sempre que vai estar dando esse erro. Porém, se apresentou o erro e não entrou no jogo e você quer entrar neste momento, você pode utilizar uma VPN simplesmente para entrar no jogo agora e assim que resolver o problema você volta a acessar o jogo diretamente sem a VPN, já que assim vai ter uma conexão melhor, mais rápido, um ping melhor. Então use a VPN apenas para quando tiver este erro de conexão. Existem vários aplicativos VPN aí na Play Store e fora da Play Store, porém eu recomendo esse aplicativo aqui, o Turbo VPN que é um excelente app e você consegue acessar o seu jogo aí quando está apresentando esse erro. O que é que é a VPN pessoal? Simplesmente é um sistema que faz uma ponte para que você acesse determinado jogo, determinado servidor através de outro país ou de outro local, de outra região. Simplesmente é um servidor que recebe a conexão do seu smartphone e acessa outro servidor como se você estivesse dentro de outro país. Então é isso que faz o serviço VPN e é isso que a gente vai fazer aqui. Para funcionar o aplicativo, basicamente você vai ligar o VPN. Vamos dar um OK. E lembrando que a VPN existe em servidores aí em vários países, então você pode selecionar outro país se você não conseguir conectar, se tiver algum problema. Você pode selecionar outros países e fazer a conexão. Então vamos lá pessoal, ele conectou aqui a um provedor, vai aparecer aqui acima essa chavinha, significa que o VPN está ativado, você pode abrir o Free Fire e jogar normalmente. Você pode perceber uma pequena lentidão, se quiser trocar o país para você tentar ter uma conexão melhor, você pode ir trocando até encontrar um bom servidor VPN. E assim que resolver o problema, volte a conectar normalmente, não vai causar nenhum problema aí na sua internet, no seu Wi-Fi, basta fechar o aplicativo e ele volta a conectar normalmente aí sem o acesso via VPN. Então é isso aí pessoal, se resolveu, deixa aqui abaixo o seu like para ajudar a gente, para divulgar o vídeo e também deixa o seu comentário aí falando o resultado. Se inscreve no canal para acompanhar os novos vídeos, solução para problemas de rotina aí no seu celular. Então se inscreve aqui no canal e fique te aguardando no próximo vídeo. Até a próxima, valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri